A Fusion vem com o Vegas, o Zomboi chando Dragon Knight, Dragon Knight de Sniper E o Deadmau, nosso narrador more, curta uma parte dele no Face, xDeadzão O cara é foda, o cara é foda demais, nosso narrador more E o lado da Union, com Ebay, Mappo, Vinicalvo Gamer, by Deadmau Ele com a sua careca, vai cegar tudo, nossa, vai cegar mais que Esse camp aqui não tá valendo flash, né, mas os caras tem a careca do Vini, eu acho isso muito injusto Juninho e Psycho, Psycho, Psycho aí no seu Sniper, mirando no Q O Psycho é tão mito, que ele tá mirando no Q, ele não tem o botão direito no mouse, ele tá mirando no Q Você acha que eu tô zoando? É verdade, cuidado, cuidado, cuidado O cara vai te pegar na rua aí, na zero hora aí, quero ver Ah, outro golinho na minha água, que bonito, começando aqui a final Union Infusion no mapa, Brigitte Ai meu Deus, mapa, pera aí, não dá até cara, ai meu Deus, corre Vini Ai beleza, beleza, beleza Nossa, Dragonite já pegou o Psycho em menos de 10 segundos de round, what the fuck Vini, em cima do corpo do Psycho, indo para 1 Parece que eles tão bem divididos entre 1 e 2 E B vai pular para a ponte tentando ressar o Psycho Má, pular na Brigitte, de Buenas, enquanto o Geninho marca a entrada da 2 Como é que tá aí, retorno, cadê o posicionamento da Fusa? Pessoal, aqui tá bem dividido, tá metade e metade Hum, entendi, então o Dragonite, opa Por essa, a 1 eu não esperava Por essa 1 eu não esperava, hein, pescou o Ebay, pescou o Mito, é Mito, Dragonite, pescou o Ebay Fodeu, hein, levou o médico a 50%, isso eu sempre falo, eu sempre falarei Em jogo que tem como dar res, pescou o médico a 50% Zoboy, deu um HHS, ouvir meu Um feijãozinho, um feijãozinho, enquanto o mapa já devolve o Kinoxando, de Buenas, 4x2 e agora? Opa, ressochando, nossa, que caramba do mar Ai, meu Deus, Dragonite levou 3 nesse round Juninho sozinho na 2, colocou uma Clebur nas costas Vai plantar a bomba, vai pro plant Vai pro, cadê, retorno, eles tão vindo pra 2? Ou não? Não, tão tudo rio, cara, tão quase tudo rio Ai, meu Deus, planta logo, Juninho O Degg tá sentindo bem a 2, hein Ai, meu Deus, corre, Juninho Corre, Juninho Opa, ele escutou parte O Degg tá dentro da 2, tá no buraco E agora, e agora, e agora, e agora? Tá sentindo igual uma Gazela na 2 e o Dead É, meu Deus, 5x1 E agora, Juninho, escutando o passo, escutando o passo Tá na, tá na paisana Tá na paisana de Buenas Acho que o Dragonite, acho que o Dragonite vai piscar ele Será, será? Drago, cadê você, meu mito? Cadê, ah lá, tá nas costas de você, Juninho Tá nas suas costas, cara, escutem passos Opa, em cima do Dragonite, nossa, que pausa, Juninho Um feijão de Cris Ah, não teve jeito, foi, vem o ralado Vem a manhinha, vem a manhinha Vem a manhinha, um feijãozinho Não teve jeito Meu Deus, foi encurralado Mapa escolhido pela Union Fusion fazendo já a diferença nessa mirosca Aí, parece que agora vai ser Um Subiram o Psycho no Casinha aqui no telhadinho Bonitinho E bem bugou e caiu E bem bugou e caiu Pra variar, né Esse jogo é muito É pouco bugado esse jogo É pouquinho buga De leve Um tá bem bugado aqui, ó Pelo Chano Pelo Zomboi Doar, mano Mapa abrindo bomb de cara Sozinho Abrindo bomb 2 Ele avistou uma Claymore Ele tá tentando não morrer na Claymore Que aí, o que você faz, Mapa? Se você não dá um pouquinho Pra frente, tá fudido Saiu correndo Nossa, não passou na Claymore Muita sorte Isso aí, Mapa na 2 Enquanto o Juninho lá atrás Escolhendo Escolhendo, é ótimo Olhando as costas Junto com o Psycho e o Vinigamer Que pescada do Mapa Agora já é Nossa, ruxou esse O Dead ali Não deu nem chance Bater de frente com o Chris É que nem bater de frente com o VPR É difícil Juninho avançando Bomb da 2 Pescou em cima do Pescou Nossa Senhora, cara É muito rápido É muito frenético O Dead mal levando o Juninho Enquanto o Juninho tá Nossa Senhora Zobar levou o brigueiro Não deu nem tempo IB funcionando bomb IB em cima do Bomb Já levou Ih, não deu agora, hein IB Agora fudeu 3x1 É com você, Psycho É com você, Psycho Avistou um Abriu a mira Voltou a mira Tirou a mira Abriu a mira de novo Tá pulando Correndo agora Shift barra Pula Shift barra Pula Shift barra Meu Deus Avistou Avistou Ai, bugou 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 no cérebro Delay mental Delay mental Ali em cima do Psycho Não rolou Ele que tá mirando com o Q Não tem nem botão direito no mouse Aí fica meio difícil jogar realmente Aí fica hard pra caralho Mas enfim 2x0 para a Fusion Será que vai ter uma reviravolta aí da Union? Mapo escolhido para a Union Eles têm que fazer bonito Como é que tá a defesa aí? Cara, aqueles caras Os caras tão defendendo bem, cara Tão se dividindo bem, cara Então Como é que vai fazer agora, Union? É jogaço, hein? É jogaço É final, né? Tem que ser Tem que ser uma coisa equilibrada Que ser uma coisa bonita Olha o Shanna aqui Opa, o topo já levou o Shanna Por enquanto o Vini Gamer Não tá cegando ninguém com a sua careca Só porque eu falei Cegou Cegou o Zambar com a sua careca Eu já dei um feijãozinho na testa dele Dragonite já levou Opa Vini Gamer Que ele tá vendo? Pode banir, velho Pode banir Tá usando flash Tá usando flash natural isso aí, velho Tá usando flash na cabeça Já o negócio Já dá aquela caricada maluca Se o cara fica Ai, eu desço meus olhos WTF Vini Cava o Gamer Joga nice Esse moleque Cava o Marombeiro aí Que já jogou muitos presenciais E bem, levou o Bebemal Meu Deus No ônibus aqui O Dragonite Vai Tá trocando tiro E agora? Tá trocando tiro com o Marombeiro Dragonite defendeu Tô vendo Tô vendo junto com o Marombeiro Tô no ônibus Que bala Que bala Sem mais Juninho Juninho no Bomb Junto com o Vini Gamer Vini Calvo Gamer Vai invadir Vai invadir Invadiu Junto na frente do Juninho Ai, não Realmente Esse é o problema de Sniper Em todo jogo Principalmente no Warface Não tem como dar Quickscope O Sniper fica muito Na desvantagem Em curto alcance Eu acho isso Eu acho muito zoado isso Nossa, cara Mas, né Quem é mito Até que dá um jeitinho Bonitinho Enquanto isso Sai com o Ebay Subindo no telhadinho de novo Juninho indo pra dois Ele pela ligação Mapo E o Vini Calvo Gamer Aqui na base Bonitinho O mapa subindo Ligação Jota na 1 aqui E o conjunto com o Vegas É, o Vegas Deve tá no Bomb O Vegas, né Tá no Bomb Costou o VPE É, tem que ser Todo médico faz isso Fica no Bomb Nego Rush Toma a bala Nossa É 50 balas por segundo Com essa VPE Enquanto isso Vamos ver aqui O Mapo Vamos ter lá no Mapo Que ele está Abrindo o Bomb Sozinho na 2 Muito corajoso Ele e sua AK-103 Sinistro Ele não usa nem silenciador Ele vai na cara e palha mesmo A cara é na Itália O maluco só dá bala assim Não tá nem aí Pro esporte no mapa O cara dá bala mesmo E fala Ó, velho Que se foda Vou matar tudo Enquanto eu vou falar Visto ali O Dead está sozinho E vai matar Será? Será? Opa Juninho já vai dar o beck Pro mapa aqui na 2 Nossa Psaco já levou O Dragonite Eu vou o Dragonite Cala a boca Que tu é comentarista A retorno Fica quieto Que eu tô narrando O Dead mal levou o mapa E agora? E agora, eBay? Você vai nessa hora no eBay Psaco levou o Vegas Levou o Médico a 50% Frenético O Juninho vai plantar a bomba Vai plantar a bomba Nossa, o Juninho tava dando toda a parede Não importa Ligou o F9 Ligou o hack Juninho cavou o Gamer Juninho cavou o Game é ótimo Vini cavou o Game Levou o eBay Levou o Dead mal Estou sem respirar, vai Estou sem respirar Cadê? Juninho vai plantar Nossa, Juninho foi surpreendido Pelo Xando com a Xinha ViniGamer trocando bala Freneticamente o eBay Foi atrás do Xando E levou o Xando E agora? E agora? Frenético, não respira Não respira aí Não deu, não deu ViniGamer trocando bala Nossa, ele é mental do ViniGamer Agora fui hard Zomboi dei todo Só deu um feijãozinho na testa dele Parece que não funcionou A sua careca Zomboi levou o PSY Com a X1 A X1 e o eBay eBay com a sua VPR E o Zomboi com a sua K E agora? A X1 E agora? E agora? Respira, respira, respira Respira, respira Respira bem Cadê ele? Fortes emoções aqui, hein? Fortes emoções Fortes emoções nessa final Cadê ele? Cadê ele? Vai ressar o ViniGamer Vini, calma ViniGamer, ele tá ressando Ele tá... Não, não ressou? O que aconteceu? Bugou ali o Defib? Não entendi o que aconteceu Ih, fodeu o eBay Socorre, menino Fica deitado aí o Deboi Nas 50 segundos Para você Surpreender o Zomboi Cadê o Zomboi? Cadê o Zomboi? Retorno Zomboi tá aqui Onde o Vini morreu Tá aqui cuidando Entendi O eBay vai plantar a bomba Num lugar bem manotado Onde o Zomboi Fica exatamente preso Para ele dar um tiro só de VPR Vai, vai, vai E agora? E agora? Invade o Zomboi Invade o Zomboi Ah lá, o eBay tá escutando Vamos fazer um silêncio Vamos fazer um silêncio Coisas, 40 segundos Agora vai Agora vai Ai meu Deus eBay correu pra dentro do Zomboi Avistou Nossa Não deu outra Nossa, tá louco O Neil consegue empatar Exato, a VPR de perto Sem mais, cara Não tem como não Só corre, leque Só corre Bonitinho Agora sim 2x2 Vamos ver Quem ganhará o round Que fará o Vira Mapo já ruxando Dá um pesado Trocando o bala Canaitada Canaitada Silenciador pra quem? Meu nome é Mapo Silenciador pra quem? Meu nome é Mapo Acredita Mapo Abre esse Bomb Acredita Só tem ele não O time tá deixando ele correr sozinho Os caras confiam no Mapo O cara vai falar Joga sozinho aí com o seu Mapo Com o seu Mapo Com o seu Macro Tá de Marcos Tá de Marcos Chando Um feijãozinho na cabeça do Mapo E agora? E agora? Vai ressar e B? Como é que vai ser? Hã? Hã? Quem é? Que? Hã? Médico Noooooooosss Não falo nada Eu não falo nada desse HS Sem mais Vini vai dar o back Lá por e B Pra ele fazer o Ress Em cima do Mapo Jogou uma gradinha ali Vini vai Opa! Vini pescado o costinha Pelo Dragon Knight Dragon Knight Chando Levou e B Juninho levou o Dragon Knight Lá no Rio E agora? O Juninho tá preso na base Junto com o Psycho Psycho Juninho tá preso na base Ele vai correr Vai pro Larabigite Vai pro Larabigite Pera a gente ver aqui no Rio Passou o Dragon Knight no Rio E agora? E agora? E agora? Juninho avançando pelo Rio Opa! Já viu? Alguém com a chinha Chando já levou o Psycho Nossa Senhora! O que foi isso? Que bala do Chando? Caralho! Matrix! Matrix! Eles desvi... Opa! Quem caiu do salado lá? Retorno caiu? Quem caiu? Eu acho que a internet do retorno caiu Nosso comentarista Que... É, ele é exatamente Ele caiu Mas enfim Vamos dar corda aqui Porque ele não pode parar A nossa narração frenética Vini vai marcar no céu Tá como sempre Beijo dentro do mão Me dá um Agora Mapo trocando bala no Rio Psycho olhando na dois Tentando pescar lá O Dragon Knight Que está na casinha Ele avistou o Dragon Knight Avistou Tá com a mira aberta Suave Suavão Junto com o Juninho ali na dois Enquanto isso Vini Gamer lá no Celtinha De Buenas Ninguém O bombe da dois Tá totalmente entregue Não tem ninguém no bombe da dois Só tem o Juninho ali Deitado Opa! Opa! O Deadmau Foi surpreendido pelo Vini Vini Cabo Gamer Que usou sua careca Oh, de novo Para de usar essa careca aí Vini Pelo amor de Deus Dragon Knight já pescou o mapa Antes do Vini Gamer ter matado Oxando Nossa Engoliu a granada Não teve nem tempo Cai esse feijão quente No teu pé Pega esse feijão no teu pé Pega esse feijão no teu pé E bem rechou o Vini Gamer E agora Psycho no costinho na dois E bem dentro do bombe da onda Agora O Dragon Knight tomou Levou o Vini Gamer Na granada de novo Só tá tomando Tá tomando caldinho ainda Ouve Ninguém Usa sua careca aí Cabeceia sua Asgada aí Vem vuxando Nossa Dragon Knight é pistoleiro É pistoleiro Nel capeta É X1 de sniper E Psyco Nossa Que bala do Psyco Que tá mirando no quê Tá mirando no quê O menino Opa! Ressourchando lá no céu E agora E agora Psyco E3X1 Você vai ter que imitar Vai ter que imitar Se não é 4x2 pra fuga Vai ter que imitar Opa! Ruxou em cima de você Não! Deu outra Sunboy Sunboy Com a sua AK Lembrando que o Sunboy tem um canal no Youtube Sunboy Plays Ele tá fazendo top 5 Top 5 Semanal De Warface Então se você tem um highlight Muito monstro De matando 3 Matando 4 Matando 5 Matando 6 Matando 7 Matando tudo Top 5 Do Sunboy Manda lá pra ele O Sunboy Plays Ele vai organizar essa Riglitz Esse highlights Pra você Tem que dar uma pausinha pra água aqui né Porque eu não sou de ferro Meu pulmão também não aguenta Pulmão de De quem usa crack aqui É difícil Vamos lá! Mampu Já defendendo o Rio Aqui é o negócio É caracu do Rio de Janeiro Tá ligado que E bem dentro do bomb Me dá um Vini Gamer Macando o Celtinha Como sempre Ele que Nossa! E bem já levou na gravidade Levou o Dead mal Foi surpreendido pela Major Não esperava E bem que eu só vei o PR na mão E bem que ele vai esperando pra ruxar Encostou ali Na parte mais próxima Possível Da onde o time da Blackwood Pode ruxar Enquanto isso Gini marcando a 2 de leve Psycho marcando o Rio Junto com o Mapro Mapro Que usa Marcos Então vamos trabalhar de Mapro Mapro Vamos lá Em cima do Rio Nas predas Caminho da Preda Caminho da Preda Será que ele vai trocar tiro com alguém? Será? Vini Gamer lá trocando Opa! Resou o Dead mal Aí não hein Vini Tem que marcar o copo hein amigo Pode não Olha aqui bem dentro do bomb Da 1 Junto com o Mapro Mapro que está avançado na 1 Mapro Vamos lá Fê médico Cadê o Psycho? Cadê o Psycho? O Psycho está na 2 Junto com o Juninho O bomb está entregue O bomb da 2 está entregue Ninguém marca essa porra Avança nesse bomb aí Juninho Compre um W Fica deitado aí moleque Compre um W nessa porra aí mano Pelo amor de Deus Psycho lá na 2 Mapro já avançado Levou Fezão! Fezão no Dead mal Levou o Dragon Knight Também Vegas Levou o Mapro Mapro Vegas eu sou o Vini Gamer Vegas É Vegas eu sou o Vini Gamer É hoje hein Vegas eu sou o Vini Gamer É hoje hein Você está meio louco hein Está meio freio Vegas eu sou o Dragon Knight Enquanto isso Dragon Knight Levou o Juninho Psyco Junto com o Ebay É 5x1 5x1 Hoje eu não estou conseguindo contar Eu não estou conseguindo falar Estou falando Está difícil Está difícil 5x2 E bem dentro do bomb da 1 Bem ali perto do corpo do Vini Gamer Vini Gamer com sua careca Que cega tudo Pior que Flash Pior que Flash não dá né O cara cega através da Smoke Precisa ter noção O cara é foda O cara é Nossa senhora Sem mais Psycho marcando ali A Brigitte Errou a bala Opa ele ficou esperto ali Que tem na 2 Avisou o Ebay que tem na 2 O Ebay já vai dar o back O Ebay vai pegar a costinha de médico É isso mesmo? Não Ah tá Opa levou o Dragon Knight Ebay levou o Dragon Knight Lá no Rio Então tá bom o Ebay É você e a sua VPR É você e a sua pistola É você e a USP Corre Corre Tá passando lá pela base Tá de buenas E agora Puxou a pistolinha Opa já avistou a linha A avistou a OHS Ou não Mas vai pegar a vidinha ali Tem 45 Opa tá tomando bala Tá tomando bala 45 Opa foi surpreendido O Zomboy Quase que vai Zomboy ali no Rio Tentando pescar bala pelo Ebay Olha lá Ebay dentro do bomb da 1 Tá sendo encurralado Pelo fuzileiro E pelo Engenheiro Xando Ou Deadmau Eu não sei Porque tem dois Engenheiros jogando Ai meu Deus Nossa Senhora Zomboy pegou a Alpinus Alpinus do chão E deu um tiro só no Ebay Não viu nem da onde É 5x2 para a Fusion Matchpoint Será que a Fusion vai ganhar da Union No mapa que a própria Union escolheu? Será mesmo? No es posible No es posible Parece que tá trocando bala ali O Mapro Mapro ali no meio do Rio Trocando bala de Buenas E dentro do bomb da 1 Vinicalvo Marcando o Celta Juninho Parece que dessa vez Se tocou Que tem que ficar dentro da 2 E tá lá dentro da 2 Psyco no Busão Tentando pescar alguém lá Na laje Vamos ver Lá no telhadinho de Buenas Mapro lá no Rio Vinicalvo Gamer De Buenas Psycho Psyco Zero Vamos chamar ele Psyco Zero Psyco Zero Que é o nick dele Marcando ali de Buenas Cadê o Dragon Knight? Cadê o Dragon Knight? De Buenas Cadê? Cadê? Hoje eu tô gringo, né? Primeiro foi o Bullet on Fire Agora o Dragon Knight De Buenas Vamos lá Mapro Marcando a 1 Parece que a Fusion tá explorando o tempo Esperando a Union fazer alguma cagada Dar a cara pra morrer Dar a cara pra tomar aquele feijãozinho De leve E bem com a sua pistoleta na mão Só esperando alguém ruxar Ele com essa pistola aí É o demônio Faz 60 freg Num free for all de pistola Inacreditável O Dragon Knight Que também é outro pistoleiro do capeta aí Com essa porra Dessa pintão Essa pistola do capeta Que mata em duas balas aí Inacreditável Mentira Aquele que tá jogando de pintão Mentira Aquele que tá jogando de pintão Mentira Dragon Knight levou o mapa Pro no Rio Não quero saber É mentira Psycho já marcando o corpo do mapa Cadê? Passaram informações aqui Me passaram informações aqui Que eu estou Eu estou sendo Eu estou fazendo Corrupticidade aqui Com a informação Que o O O O Dragon Knight Joga de bereta e não de pintão Mas Ele está usando pintão Então vocês estão de prova Enquanto isso O Xando levou o mapa Pro Psycho levou o Zomboi Para devolver kills Deixando o jogo parelho Parelho Ai meu Deus 4x4 Nossa Que bola Do Psycho Em cima do Xando Vegas O Zomboi Fica esperto aí Nossa Não pode crer No feijãozinho Que bem tomou Um feijãozinho Na nuca Na nuca Na nuca Na sua cara Para você nunca mais esquecer também De mal levou o Vini Vegas O Xando É 5x2 Parece que esse round Esse mapa é da Fusion Esse mapa é da Fusion A União vai ter que fazer Muito bem Muito bem bonito Eu ia falar Tem que fazer muito bonito No mapa da Yard Que a Fusion escolheu E ela vai começar defendendo Então parece Que Fodeu Psycho já levou O Dragon Knight Na Alpine Psycho levou Nossa Costinha Psycho Não tem jeito Não tem jeito 6x2 Para a Fusion Agora sim Agora sim galera Teremos mapa Yard Com a Fusion Começando defendendo Se empatar Será Overpass Que é uma mapa Muito forte Da Fusion Já me agrega Nessa sala Vamos agregar O retorno aqui Agora sim Parece que meu copo Veio voando aqui Pelas mãos Da minha mãe Agora descobri Onde é que está meu copo Agora sim Agora estou de Agora estou com outro copo Aqui né mãe Agora está de boinas Aqui meu copinho Pode